Olá Jonathan, lá você que acompanha o programa Estadão. Hoje o Estadão está aqui no asilo São Vicente para trazer para vocês uma história de uma senhora que está aqui no asilo por opção. É a história da senhora Maria Ângela. É verdade? A senhora que escolheu estar aqui e veio por opção própria? Tudo, tudo porque eu quis. Estou feliz aqui. Não preciso de outra coisa porque adoro as irmãs, os funcionários. Aqui é uma maravilha, tem tudo o que a gente quer. Meus filhos não queriam, ninguém queria, principalmente meus netos não queriam, mas eu vim e estou feliz aqui. Treze anos. E como que a senhora tomou a decisão? Assim, não, eu vou e como é que foi para a família receber? Não sei como é que foi. Aquilo vem sem a gente ter. Uma coisa que é para ser, né? Não precisa especular, nunca tinha vindo em asilo. Nunca, não conhecia ninguém de asilo ou nada. Foi uma coisa assim, por Deus. E o pessoal, eu acho que tem um pouco de preconceito, assim, né? Eu estava falando que acho que asilo é lugar assim de, não, vamos deixar ali. Mas a senhora é um exemplo de que isso não é verdade, né? A senhora veio por opção própria, como que é? Vim porque quis mesmo, né? Porque eu queria. Não, meus filhos não queriam que eu viesse. Eu tinha tudo na casa deles. Tinha até meu neto, que ele é solteiro, naquele tempo, ele até montou o quarto com televisão, com tudo para mim ir lá, morar com ele, um dos netos. Não, eu, quando eles viram, eu já estava aqui, né? E estou feliz. E como é que é aqui a rotina da senhora? A senhora tem tudo que você precisa? Tem gente que cuida de você? A gente quer. A noite tem enfermeira, eu tenho até o telefone aqui no meu quarto, né? A hora que precisar tem telefone. Olha, eu fiquei com pontada pela pneumonia, a irmã Tereza vinha de noite. Eu dizia, irmã, mas tem a passarela que não sai lá fora. Ela disse, não, eu quero ver como é que você está, que você não quis ser internada, porque o médico queria que eu fosse me internar. Eu quero ver tudo. Então, aqui um tratamento, sabe? Que eu não sei explicar, porque eu estou feliz aqui e todos me tratam bem. As irmãs são um desamor, as funcionárias, as enfermeiras. Eu não tenho queixa nesses 13 anos de nada, de uma coisinha de nada. Dizer, um me fez uma cara feia ou alguém me... Não, eu compro meus remédios, vem tudo, a minha filha compra, eu gasto quase 300 reais de remédio. Eu tenho um problema de coração. Eu tomo 13 comprimidos por dia de manhã e 4, 5 à tarde. Então, a minha filha traz os remédios, meus armários e a geladeira estão sempre cheias, graças a Deus. Eu faço minhas orações, eu levanto 6 horas, vou no banheiro, tomo meu café e faço minhas orações até meio-dia. Em meio-dia eu esquento o que tiver, se eu pego a comida de lá, eu como, daí eu vou... Ah, tomo banho antes de começar minhas orações. Esse banho também é sagrado. Deus o livre! Eu já, de noite, quando eu peço minhas orações, eu já digo para Deus, amanhã eu quero levantar cedo, eu quero que o Senhor me dê ajuda, me ajude, pelo amor de Deus, que eu possa tomar meu banho e fazer minhas orações. E faço. Olha que às vezes eu vou me arrastando. Eu sento embaixo do chuveiro e para fora eu sento na cadeira. E lá tem a banqueta já para mim, né? Esse abençoado banho, Deus o livre. E a... Deus o livre. Quando estava com a pontada, eu enganava a irmã Tereza. Eu a levantava, às cinco horas, olhava para o lado de seis e pouca, a irmã está aqui. Então, às cinco horas, eu... Dor nos costas, dor no peito, dor em tudo. Eu lá no banheiro, me lavando e tudo. Aí vinha para a cama da irmã e disse, eu ia falar, se você quer, que mande uma moça para te ajudar a tomar banho. E aí, mãe, você está tão cheirosa, hoje não precisa tomar. Eu já tinha tomado. Tudo é um vício que a gente tem, né? Mas isso aqui é uma beleza. Nós temos médicos, nós temos dentista, nós temos enfermeiro, temos terapêutico. Não falta nada. Então, a senhora, para a senhora, não poderia escolher a vida melhor. Não, eu estou no céu e no paraíso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por receber a gente aqui. Por nada. Eu também agradeço vocês de estar aqui. Mas eu sou feliz, muito, muito feliz. Isso digo de boca cheia e, sabe, lá do fundo. Não é tapeação, porque ela está aqui, porque toda a vida eu falei tudo. Também o diretor, o presidente, é um amor de pessoa. Já esteve aqui no quarto. Ele é uma maravilha de pessoa boa, sabe? Ah, eu estava esquecendo dele. Nossa, eu estou expondo. É, ele é uma maravilha de uma pessoa boa. Esteve aqui no quarto, sabe? Eu adoro ele e tudo o que... Eu adoro o formato de falar, né? Se não... Então, eu não tenho, eu não posso dizer para você. Olha, eu não... Não, não tem, não tem nada. Falo do fundo, do lado do coração, da minha alma. Juro, olha, tem a minha Bíblia ali, que eu faço minha oração todo dia. Eu faço três a quatro horas de oração todo dia. Isso também é um vício. É, tenho que fazer isso. Então, eu sou feliz, sou feliz, feliz mesmo. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Então, Jonathan, aí o relato, né? Da senhora que mora aqui no asilo... Não, é só... O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, não quero falar. Já falei quase que ia esquecendo do presidente, que é um amor de pessoa. E eu tinha, estava esquecendo dele, que ele é muito bom, já esteve aqui no meu par, já ajudou, já fez tudo. Muito obrigada, então, pela sua participação. É isso, Jonathan, aqui a gente veio mostrar essa história de vida aqui no Asilo São Vicente, em Ponta Grossa, para mostrar, para acabar com aquele sete de preconceito que o pessoal tem de achar que no asilo as pessoas não são felizes. É ou prova que a Maria Ângela de que é assim, e ela veio por contra a própria. Nana Costa, para o É Cidadão. Nana Costa, para a própria.